Música Estamos em pleno desfile aqui, mas o que aparece aqui na frente de todo mundo é uma ruma de lixo Eita prefeito, é assim que se faz, olha aí ó Ruma de lixo ali, esgoto ao céu aberto, isso aqui é a realidade de Pinheiro Depois ele diz que eu falo mal Mas é assim ó, olha aqui, mais lixo concentrado Isso aqui é o desfile de Pinheiro Música 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 Música